A gente vai falando agora daquele caso, daquele crime bárbaro também, que chocou toda a cidade, enfim, todo o Estado, pela banalidade em relação à vida, né, gente? Tudo por conta de uma pipa, acredita? Um jovem foi morto por conta de discussão, por conta de pipa, gente. O irmão do jovem, Richard Veigas de Oliveira, que morreu nesta semana no hospital após ficar internado por alguns dias, ele foi atingido por um tiro, né, por uma arma de fogo. Esse fato aconteceu no loteamento OT, próximo ali do conjunto habitacional Orestinho, em Novo Oeste. Esse crime aconteceu na semana retrasada, o Richard, ele ficou internado no hospital e, infelizmente, nesta semana, veio a óbito, né, comoveu toda a cidade, porque era um garoto aí querido, um jovem, que frequentava, inclusive, projetos sociais aqui de Três Lagoas, serviu o exército e, infelizmente, acabou morrendo com um tiro na cabeça por conta de uma discussão com uma pipa. Eu conversei com o irmão dele, né, vamos ouvir essa entrevista, que o Rian Veiga, ele fala sobre esse crime. O Rian estava lá com o Richard e ele conta, então, sobre o que aconteceu lá no local. Vamos acompanhar a entrevista. Tudo aconteceu por conta do festival, né, a gente, o festival é pra cortar a pipa, né, a gente cortou a pipa deles, né, eu, meu irmão, né, na verdade, meu irmão, e eles se invocou, né, ficou atacado lá, caçou confusão com a gente, aí iniciou uma briga, uma briga de dez moleque ou mais, né, contra eu e meu irmão só, que vieram pra cima de nós. Capacete, pau, tudo que tinha lá, eles vieram pra cima de nós. Inclusive, foi o Baianim, mais não sei quanto lá, acho que mais três pra cima do meu irmão e mais um restante comigo, né, na briga. Assim que a gente brigou, né. Aí, depois da briga, né, saiu o Baianim xingando meu irmão, discutindo e tal, aí o Baianim foi no carro pegar uma arma, né, buscar um revólver, porque foi a briga, né, assim, você não tem como explicar, né, o porquê que ele foi pegar um revólver, né. Sendo que nós estávamos só soltando pipa, brincando, né, no festival. E ele foi, pegou uma arma no carro, carro que estava próximo, né, o carro do amigo dele, né, o carro do amigo dele lá, de um dos que, né, que participou da briga também. É, pegou uma arma, entregou, né, o cara entregou a arma, na verdade, entregou a arma na mão dele de dentro do carro, mas não desceu, entregou de dentro do carro. E ele veio com a arma pra cima do meu irmão, andando, é, falando que meu irmão ia morrer, porque ele é um covarde, né, ele não passa de um covarde, dele atirar num cara desarmado e pelas costas, né. Independente se foi pelas costas, é, ele deu um tiro no meu irmão desarmado, meu irmão não tinha arma, meu irmão não tinha nada, ele deu um tiro por quê? Porque ele é um covarde, né, ele é um covarde, ele matou um homem de família, um pai de família, né, um moleque novo. É, deixou a esposa, um, nova também, né, com um filhinho de oito meses, né, é, muito cruel, né, é, tava assim bem em cima, né, pedi muito pra ele, enquanto ele vinha, né, o que eu podia fazer, né, eu, a única coisa que eu pude fazer, eu fiz, que foi chegar perto do Bahrein antes dele, chegar perto do meu irmão e começar a pedir pra ele, né, falar pra ele, meu irmão tinha um filho de oito meses, que ele não podia fazer isso, né, falei, pedi muito pra ele. Pedi pra ele não fazer, pedi muito, falei que era meu irmão, que, é, que o Richard tinha um filho, né, pra criar, é, uma esposa em casa esperando ele, e tudo isso foi por causa de pipa, né, inclusive falei que se for o problema, se for a pipa, pega lá, a gente tava com a caixa, né, de pipa, né, bastante pipa. Inclusive, meu irmão deu pras crianças, tudo lá, pipa pras crianças, né, e soltar, todo mundo brincar, é, ele foi, fez esse ato covarde aí, que, além de, dele dar o tiro, antes dele dar esse tiro, ele deu uma coronhada na cabeça do meu irmão, né, é, porque ele é um vagabundo, né, e, e gosta de humilhar as pessoas, assim, moleque, pai de família, é, é... E a primeira, e é a primeira vez que vocês iam lá, ou você já tinha ido com o seu irmão? Não, a gente ia em todos os festivais de domingo, né, era a minha única folga, né, do meu irmão também, e a gente, todo domingo, a gente se preparava pra ir brincar, né, ir pro festival, ali perto, né, de casa também. É, a gente tá aí, né, o irmão do Richard, o Rian, né, contando como aconteceu, e, infelizmente, é, esse crime bárbaro, o Rian estava lá no local com o Richard, mas eu conversei também com a mãe desse jovem, com a mãe do Richard Veigas de Oliveira, de 19 anos, que morreu nesta semana, após ficar internado na unidade de terapia intensiva, na UTI do Hospital Auxiliadora. O Richard, ele foi atingido por um disparo na nuca, durante um desentendimento, por conta de uma pipa, é, o crime aconteceu ali no loteamento OT, o fato foi registrado no dia 25 de junho, e nesta semana, infelizmente, o Richard morreu. Vamos acompanhar a entrevista com a mãe desse jovem. Pois é, gente, pra gente falar um pouco aí sobre essa banalidade, sobre a criminalidade em Três Lagoas, esse crime bárbaro, né, que chocou toda a cidade, infelizmente, uma morte por conta de uma discussão envolvendo uma pipa. Nós estamos aqui na casa da dona Cléo, a dona Cléo, que é a mãe do Richard, né, que infelizmente foi morto aí no último domingo. A dona Cléo nos recebeu aqui na sua residência, e a gente vai conversar com ela pra falar um pouquinho sobre essa situação, né, Cléo? Uma situação bastante delicada, um momento triste, eu quero agradecer por você ter recebido a nossa equipe aqui, sei que não é um momento fácil pra você estar falando sobre essa situação, mas eu gostaria de ouvir você como mãe, né, como que você analisa toda essa situação, enfim, um momento de muita tristeza pra vocês, né? É uma maldade, uma crueldade que esse menino fez, porque se pode falar que é um ser humano uma pessoa dessa, né? É, dar um tiro numa pessoa de costa, é, sem defesa, um menino bom, é porque ele morreu, né, que a gente tá falando isso, mas todo mundo sabe da índole dele, todo mundo sabe, todo mundo conhecia meu filho, meu filho era muito amado, muito querido, e eu acho que ninguém merece isso. E o que ele fez com o meu filho foi como se fosse um cachorro, nem um cachorro, é, porque um cachorro é um ser humano também. E o que ele fez com o meu filho não tem, foi uma maldade, uma crueldade muito grande. O seu filho, ele apanhou, inclusive, antes de morrer? Sim, eles entraram em brigas, de fato, e chegaram, foram acho que três ou quatro, eu não sei mais ou menos, mas chegou a apanhar. Eles chegaram a apanhar. Ele foi socorrido, os amigos lá deles que pararam o moço, eu não sei quem que é, e eu gostaria muito de agradecer esse moço que socorreu meu filho, não pensou duas vezes, do jeito que meu filho tava, eles colocaram meu filho no carro, levaram pro hospital, meu filho chegou com vida, ele conversou lá com os médicos, tudo, aí os médicos explicou que ia ter que entubar ele, porque era gravidade, né, e aí, mas ele foi entubado, ele fez a craniotospia. O exame, né? É, tirou um pedaço do crânio dele, porque o cérebro dele inchou demais. Aí ele tirou um pedacinho, fez, e aí depois ele tirou a sedação, mas ele não reagiu. Aí, deu febre muito alta, o batimento cardíaco dele tava muito alto, e as lesões que ele tinha na cabeça, porque a bala, a bala ele entrou, ela foi espalhando, né, ela foi deixando muito fragmento, e passou por toda a cabeça dele, pelo que o médico me falou, ela passou por toda a cabeça dele. E até agora, né, os acusados envolvidos não foram presos? Não, não foram presos, mas eu tô tendo todo o apoio da polícia, do doutor, ele tá me apoiando em tudo, e ele falou que ele tá investigando, tá, toda a denúncia que tem, ele vai atrás, e ele pede pra quem, quem saber onde que ele tá, porque ele tá aqui na cidade, normalmente, só que ele tá fugindo de lugar em lugar, entendeu? E pior é, as pessoas que aceitam ele, né, por ele ser essa pessoa. Mas a polícia tá atrás dele, e se Deus quiser, vai conseguir prender. A gente sabe que o seu filho, infelizmente, né, a vida, ela não volta, o seu filho não vai voltar, mas pelo menos a justiça sendo feita já traz um pouco mais de conforto, né? Eu preciso, eu preciso, meu filho eu não vou ter de volta, nunca mais, nunca mais ele vai me ligar de chamada de vídeo, nunca mais ele vai me chamar de chuchu, nunca mais. Mas, pelo menos que essa pessoa pague, pelo que ela fez, que ela tirou a vida de um filho. Ele era muito, ele nunca me deu trabalho, nunca, nunca me deu trabalho, assim. Ele não fumava, não bebia, nunca foi... Serviu o exército? Serviu, fez a obrigação dele. Ele frequentou muito tempo o projeto Patrulha, né? Patrulha, Patrulha Mirim, ele era sargento lá da Patrulha Mirim, inclusive teve homenagem pra ele. Os professores foram lá, no velório dele. Ou seja, ele era um menino bom, um menino que sabia disciplina, regras, né, que é o que se aprende no exército, que se aprende nesses projetos. Ele sempre teve o foco, né? Ele sempre teve o foco. A única coisa que ele fez foi só isso que ele gostava, que ele falava assim, mãe, domingo à tarde é meu lazer, que ele trabalhava, né? Domingo à tarde é meu lazer. Tava umas três, quatro horas e eles iam. O que é pra você, mãe? A gente sabe que, né, o que você tá sentindo agora, acho que poucas pessoas devem saber. Só você mesmo, né? Enfim. Mas a vida, né? A gente mostra, vê uma banalidade por conta de uma pipa, alguém tirar a vida de outra pessoa. É muito triste isso. É monstruoso, né? É monstruoso. Eu não sei nem o que falar, porque eu vi durante oito dias, eu vi meu filho agonizando praticamente. Ele em coma, eu todo dia ali, vendo aquele sofrimento dele, por uma coisa que não tinha necessidade. Não tinha necessidade nem da briga. Não tinha necessidade. Era pronto, só isso. O cara, matar, tirar a vida do meu filho, do meu filho, eu, a avó dele, nós cuidamos dele. Eu e a avó dele, a Giovana, ela me ajudou a cuidar deles. E eles sempre foram muito amados e sem condições, assim. É um monstro. Ele é um monstro. Seu filho serviu o Exército quanto tempo? Um ano. Um ano ele ficava lá em Campo Grande? Sim. Agora, ultimamente, ele não estava no Exército? Não. Ele estava aqui, ele estava na Júlio Simões. Certo. Deixou uma criança, um bebê, né? Um bebezinho, o Gael, de oito meses, o Gael. É o que está me dando força para eu poder suportar. É tentar suportar. Porque eu, para mim, parece que eu estou num sonho, num pesadelo, e a qualquer momento eu vou acordar desse pesadelo. Parece que tudo aquilo, aquilo que aconteceu ontem, tudo aquilo que aconteceu na semana passada, os dias de visita, eu ver ele naquela situação, ver ele sofrendo daquele jeito, parece aquilo ali, tudo foi um sonho, tudo vai passar e que ele vai ligar e vai falar assim, oi, meu amor, meu chuchu, vem para cá, vem para casa, o Gaelzinho, vem ver o Gaelzinho, sabe? Eu não acredito que tudo isso está acontecendo, não tem como, porque eu não sei como que pode um ser humano fazer isso. Muito triste essa situação e que fica aí o alerta, inclusive, né? Para os pais, enfim, para as pessoas que soltam pipa, né? Olha a dor, o sofrimento dessa mãe, gente, só a Gael mesmo para saber o que ela está passando e quem já passou por essa situação, Gael. Muito difícil, a gente agradece por você ter recebido a nossa equipe, enfim, para contar um pouquinho, um desabafo, até para te ajudar a aliviar o que você está sentindo nesse momento e para que a justiça realmente seja feita, né? Para que quem cometeu o crime, enfim, que possa pagar pelo que fez, né? É o que eu preciso, né? Eu preciso. Apesar de eu não ter meu filho de volta, mas que não possa acontecer com mais pessoas, né? Porque se você for procurar a fundo, não foi só o meu filho, tem mais gente. Porque o tiro que ele deu no meu filho, ele poderia ter errado e acertado uma criança, porque tinha muita criança. É um campeonato que eles fazem lá. Tinha muita criança, e se acerta uma criança, porque do mesmo jeito que ele matou o meu filho, ele poderia estar transtornado do jeito que ele estava, né? Pelo jeito. Porque eu acho que uma pessoa para dar um tiro, a sangue frio assim, a queimar roupa, ela deve ser muito, né? Então não está nem aí, muito monstruosa. Então ela não está nem aí para quem ela vai matar. Ela matou uma criança, ela matou um bebê, ela matou qualquer pessoa. Então não pode, ele não pode ficar solto. Ele não pode. O meu filho morreu, outros podem morrer. Outros pais de família, outras crianças, então não pode. Ele não pode ficar solto.